Eu não me adaptei com ar-condicionar Um barulho de calo, a poluição Eu não me adaptei com esse tal de motor Que saudade da gota eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu avô E do pezinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galo que sempre me acordou Que saudade da gota eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu avô E do pezinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galo que sempre me acordou Vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei Vou deixar essa cidade a que não me acostumei Voltar pro meu sertão Abre a porteira, vovô, avisa que eu voltei É uma coisa, vovô, isso é pegada de vaquim Quem tá feliz dá um gritão aí Olha que saudade da gota eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu avô E do pezinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galo que sempre me acordou Que saudade da gota eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu avô Onde eu fui criado e do cantar do galo que sempre me acordou Eu vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei Vou deixar essa cidade a que não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Abre a porteira, vovô, avisa que eu voltei Quem gosta de vaquejada faz barulho Eu tô voltando pra você Nega, eu só te quis, te quis Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada O vaqueiro aqui, tadinho Porque tu zombou de mim Eu digo, não digo Tô sentindo falta Nega, só te amei até o último segundo E você me deu Minha dor Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Acácio Cedês Simbora! Isso é pegada de vaqueiro Pros corações apaixonados Pra quem tá tomando uma Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo, acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e bebo junto a minha paz Nega, eu só te quis, te quis Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada O vaqueiro aqui, tadinho Porque tu zombou de mim Eu digo, não digo Tô sentindo falta Nega, só te amei até o último segundo E você me deu Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Eu só te amei até o último segundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Você lascou o coração Você lascou o coração do matuto Eu só te amei até o último segundo E ela me deu Mas eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Obrigado por nos receber aqui Caraca, vocês são demais Pessoal alagoano Queria fazer uma homenagem pra meu amigo Que se foi, que é o Limpio Xambiga Ele é daqui de pertinho Como é o nome da cidade? Delmiro Ele é de Delmiro, né? Galera de Delmiro aí Teve algum familiar dele? Canta Jesus me mandou ao mundo Pra ser o pastor do gado Por ser vaqueiro Me sinto Hoje um privilegiado Obrigado, Onipotente Por me dar esse presente Por ser um dos contemplados Por Deus foi determinado Que eu fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas campinas Correboi pelos tabuleiros Já que é essa a minha sorte Vou cumprir até a morte O meu destino Verdadeiro Porque quando o vaqueiro se vai A gente senta essa falta Principalmente o que cantava esse esporte Que é tão carente de cantores E eu sei que quem canta vaquejada Se orgulha de ter um amigo Como aquele que se foi Muito obrigado Uma salva de palmas pra ele que tá no céu Tá olhando por nós aqui Obrigado por esse momento também Se você tem um sonho Não deixa ninguém debochar dele não Seu sonho é grande Foi Deus quem plantou no seu coração Tem alguém lá em cima que lhe protege Quando você vai pra batalha todo santo dia Quando você vai fazer por quem você ama Mais uma vez Quando você não tem vergonha de dizer Eu sou um guerreiro Eu vou pra luta E eu tô aqui Levanta cedo pra lá puta que eu tô pronto Eu tenho a senha pra correr em todo canto Traulipinho chamega Mãe deu a senha e meu cavalo já tá pronto Quem tem fé em Deus Sai do chão Ai Olha que o pessoal E uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar Eu vou Eu vou Tô lá na vaquejada Mais um pessoal E uma galera animada Que gostar Oi Lá vem ele que se apresenta Descendo e representando a capital da irrigação Do semiado pernambucano Meu amigo, meu irmão Geovane Safoneiro Isso é pegada de vaquei Esse é o mago safonei Joga a mãozinha em cima Na palma da mão Eu quero ser um velho que nem morro E o que? Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que me ensinou Sapato e a esfora no lugar Pra começar a brincadeira Oi princesa E se meu amor não conhece Então eu vou apresentar Se tem vaquejado eu tô no meio Joga a mão em cima Tira o pé Sai do chão Vai Quero ser Ai Eu vou botar na boiada Do jeito que me ensinou Mas deixa a minha senha preparada O meu esforço é vaquejada Isso é pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando ver seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo bem E viver essa vida que eu vi Rolando ver seus braços Eu vou alegre, alegre Tira o pé Sai do chão Ai Quero ser Me quer ver no ar Já deixa a minha senha preparada Do jeito que me ensinou Mas deixa a minha senha preparada Que eu vou fazer que nem eu vou Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Quem tá bebendo aí Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de bem Eu só tô querendo você Tô precisando de Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Simbora! Vá! O nome dele é Nilson Sack E quando é que você vai perceber Que eu lutei pra estende Que era o meu lado Eu sei A minha fama não é boa O corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber Que eu lutei pra estende Que era o meu lado Eu sei A minha fama não é boa O corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Essa vida de farra Tô precisando de bem Eu só tô querendo você Tô precisando de Bego não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Mãozinha em cima pro lado Pro outro Fantasma Quando é que você vai perceber Que eu lutei pra estende Que era o meu lado Eu sei A minha fama não é boa O corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra E quando é que você vai perceber Que eu lutei pra estende Que era o meu lado Eu sei A minha fama não é boa O corpo me chama de beijo safado Eu não quero mais essa vida de farra Um, dois, vai! Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de Tempo da E larga tudo e vem me ver Alguém aqui já recebeu o pior amor do mundo? E se for amor, velho? Isso é pegada de valer Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Quem sabe com a tabá O meu mesmo E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô Se for pra dar certo Só o tempo vai dizer o quê, velho? Se for pra dar certo A casa e os CDs Se for pra dar certo Se for amor Você vai esperar O meu coração chorar Pra te amar Balsinha em cima Pro lado Pro outro Eu balança Vai Eu sou é pegada de valer Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, cruzou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometo a me amar Eu fico sem rumo Eu não tô Eu não tô duvidando Mas se for amor Se for pra dar certo Só o tempo vai dizer o quê, água branca? E você vai esperar O meu coração chorar E você vai esperar O meu coração chorar Pra te amar Já dá um gole na bebida Isso é pegada de valer Alguém me fez Se a pele arrepia o beijo em caixa O que é que a gente faz? A gente se empresa Isso é pegada de valer Tu sabe, não vai demorar Pra gente se inventar O nosso seguido eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo o povo Eu vou na sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dois grupos de prazer Me pede, não faço com o luxo Pico, juiz, uma noite é pouco Quero todo dia com você A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o quê? Não preciso dizer Toda a pele arrepia E o beijo em caixa A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o quê? Não preciso dizer Eu vou na sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Eu vou na sua casa de madrugada Oh, minha linda Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia E o beijo em caixa Tu acha que é o quê? Não preciso dizer Toda a pele arrepia E o beijo em caixa Agarça e os CDs A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o quê? Não preciso dizer Tô amando você É o nome da canção Pra quem tá apaixonado Pra quem tá tomando Cheia, minha linda E lembra que você É a minha Eu não quero ter outra pessoa No meu coração Lembra que você A Cássio CDs E eu não quero ter outra pessoa No meu coração Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste A solidão insiste mora no meu quarto Tá toda enciumada Não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono Sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você Levanta o copo pro alto Eu não quero ter outra pessoa E lembra que você Eu não quero ter E dá um gole na bebida Que a gente não aceita mais Ser usado por aquela desgramada E aí, João Neto? Joga a mãozinha Segura, vamos fazer de novo Era outra música já, doido Calma, galera Que nós não ensaiamos isso, não Levanta o copo Segura de novo Não faz isso, não, doido Calma É Calma, deixa eu falar com a galera Pra nós fazer de novo Vai, vai Ei, irmão Sobe lá pra cima de novo, doido Pra descer na pressão nós dois Levanta o copo pro alto Só quem não aceita mais Ser usado pela queda desgramada Joga a mãozinha em cima Ei, ei, ei Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus do céu Você no chão Só que você não valorizou O meu coração acordou Eu não quero mais Um, dois, três Mais chorar Nem sorrir Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou Alegria, alegria Joga a mãozinha em cima Ei, ei, ei O nome dele é Deus do céu Isso é pegada Eu parei a minha vida Abre mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus do céu Era Deus do céu Você no chão Mas você não valorizou O meu coração acordou Eu não quero mais Joga a mãozinha em cima Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Acácio Cedês Eu não vou Mais sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Bora amassar Bora amassar O nome dele é Nilson Sosaki Quem tá solteiro Aê Joga a mãozinha em cima Ei, 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 ei Ei, 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 ei Acácio Cedês Um, dois Um, dois Um, dois, três E não importa o que os outros dizem Viva sua vida Eu vivo a minha Que é só uma É pouco tempo O tempo é caro E eu tô vivendo Eu tô bebendo Formando e fazendo Às vezes vacilando Tô solteiro Só quem tá solteiro Joga a mãozinha do chão Joga a mãozinha do chão Ela, ela, ela bagaceira Ela, ela bagaceira Dá um abraço na sua amiga Que tá solteira E não importa o que os outros dizem Viva sua vida Eu vivo a minha E é só uma É pouco tempo O tempo é caro Eu tô vivendo Eu tô bebendo Formando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Quem tá solteiro? Tira o pé Sai do chão Vai! Eu vivo a minha E não importa o que os outros dizem Ai! Eu vivo a minha E não importa o que os outros dizem Eu vivo a minha E não importa o que os outros dizem Eu vivo a minha E não importa o que os outros dizem Eu vivo a minha Top eventos Tapajós Produções Quem tá feliz Dá um grisão Aê, menino A Cássio Cedes Vai, vai E ela fala Que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que minha vida é vaquejada Não tô valendo nada Ela fala Que eu não presto Que eu gosto Que a minha vida é vaquejada Eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa Você acha que eu sou trouxa? Porra, nenhum lado da vaga Porra, nenhum lado da vaga Porra, nenhum lado da vaga Um, dois Joga a mãozinha em cima Pro lado, pro outro Meu balança Ela fala Que eu não presto Que eu gostou Que a minha vida é vaquejada Que a minha vida é vaquejada Não vou mudar por nada Ela fala Que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é portaria Não vou mudar Só que ontem eu tava em casa Tira o pé Vai, vai Porra, nenhuma, tudo tava na rua 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 Ficou cansada do serviço Deu, 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 deu Foi pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa? Ai! Porra, nenhuma, tudo tava na rua 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 Ai! Isso é pegada de laqueiro Alô, licado! Acaso você diz E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no meio E eu fui abrir o ódio dela no meio Dizem o quê? Corte no trovário Não vale nada Não vale nada De evitar essa chamada Recusada E só chamada Recusada Será uma Erra carada Aquela trada Despeçada Não é ameaça O gás de se larga Quem quer largar não passa De ter acordado Na cama A noite que é barada Esperando pra se Caramba Não vale nada Quem quer largar não passa De ter acordado Na cama A noite que é barada Esperando pra se Caramba Não, não dorme não Que eu tô chegando Tapa, tapa, tapa Tamo junto, minha vida Tapa, tapa Tapa, tapa Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, três Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Quem tá feliz Aê Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o quadro dela No rolê E eu fui abrir o quadro dela No rolê Dizia o quê? Eu fui abrir o quadro dela Então não vale nada Não vale nada Não vale nada Não vale nada De evitar E só chamada Recusada E só chamada Recusada Você na rua E eu fui abrir o quadro dela Você na rua E eu fui abrir o quadro dela Não dorme não Que eu tô chegando Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Há A Cácio Cidês Vai Não dorme não Que eu tô chegando Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Só quem gosta do pinceiro Joga a mão Sai do céu Alô, Deus Não dorme não Que eu tô chegando Tu vai? Eu vou E tem cabaré essa noite A Cácio Cidês Tem cabaré essa noite Sucesso com o irmão Natanzinho Nivaldo Mais Ui Joga a mão Sai do chão Ei, ei, ei Ai Tem cabaré essa noite Alegria 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 Os meus pais Não me aceitam em sua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão Em água branca Vou partir Vou descer Em brazado Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim e eu vou meter o louco E aí minha linda? Não importa o que diga, eu não vou voltar Agora eu tô solteiro, quem tá solteiro aí? Joga a mão, sai do chão, vai, vai, vai Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Mãozinho em cima no clima E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, eu mudo ao lado da cama Olhos nos olhos, no espelho, eu telefone na minha mão Simbora! Os corações apaixonados, isso é pegada de rir, bateu no rio Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê Qual é o brilho da copa? Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir O meu coração acelera Eu mudo ao lado da cama Olhos nos olhos, no espelho, eu com o telefone na minha mão Ei, tiozinho, pega uma doce lá pra eu Isso é pegada de rir, bateu no rio Acácio CDs Acácio CDs Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora de você se entregar pra mim Fica só mais um pouquinho Louca Ainda se vigila Eu tentando entender qual o poder Ai, ai, ai Acabar com a postura do pai Briga não, pai Oh, louca Eu tentando entender Ai, ai Ah, pros corações apaixonados Pra dançar, colar Minha gobra Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora de você se entregar pra mim Fica só mais um pouquinho Louca Vem cá Ai, pros corações Eu tentando entender qual o poder Menininho de rogações João S.C.D. Ai, pros corações Acabar com a postura do pai Isso é pegada de batido Alguém aqui já deu amor a quem não tem valor nenhum Eu falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou foi eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer Eu me entreguei Entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Cuidar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Cuidar amor E por isso eu tô Quem tá bebendo levanta o copo Eu tô jogado neste bar Escuta aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado neste bar Bebendo sem parar Ligando pra E ela não volta Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Isso é pegada de batido Eu fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Cuidar amor Copo alto Canta bem alto Quem sabe Eu tô jogado neste bar Bebendo sem parar E por isso eu tô tentando voltar H-C-C-D-S Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado neste bar Bebendo sem parar E por isso eu tô tentando voltar E ela não volta Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Que no final deste filme Eu já sei Ela não vai voltar Dá um abração naquele seu amigo que é curto Fala pra ele assim Ela não vai voltar Vamos, irmão Sabe aquele vacilão? Mete o bloco nele Dá um fora nele Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Pedido noturna de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra beber lá no centro Com a calda e letrão Me dá carinho, vou te pegar no talento Só preciso do momento da sua atenção O tempo passou Eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Tantos visitantes Na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Depresenta do seu cara E mete o bloco nele Dá um fora nele Ou vai esforçando ele No agudo do coração Se você topa hoje Vira minha vaqueira Depresenta do seu cara E mete o bloco nele É de solo na guitarra Se você topa hoje Vira minha vaqueira E mete o bloco nele A cara se você desce Se você topa hoje Vira minha vaqueira E apresenta pro seu cara E mete o bloco nele Dá um fora nele Vai esforçando ele No agudo do coração Esforça o vacilão do coração Acácio Cedês Sucesso meu irmão Vitor Fernandes Vai achando que é fácil Conviver quando Esquecer o grande amor Vai, vai achando que é fácil Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai, bebê, vai ligar E eu vou falar o quê? Eu vou falar que não quero Beijar sua boca E você vai ouvir E você vai ouvir Eu te amo por segundo E vou falar que não quero Beijo do céu Vou falar que não quero Beijo do céu Vai, vai achando que é fácil E você vai ouvir Eu te amo por segundo Beijo do céu Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai, bebê, vai ligar E eu vou falar que não quero Beijar sua boca Beijo do céu Beijo do céu Mas é claro Parei Desde um quarto Escorou E você vai ouvir Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijar sua boca Falar que se odeio Tirando sua roupa Mas é claro Parei Desde um quarto Escorou E você vai ouvir Eu te amo por segundo Um segundo Um segundo Adoro ver a lua Cheia assim na madrugada Não fizeram, não fizeram Quando estou com você É lindo ver o dia Amanhecendo na calçada E eu quero te ver Adoro ver a lua Cheia assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia Amanhecendo na calçada E eu quero te ver E o céu Se parecem com você A brilhar E nos seus olhos Eu vejo estrelas No teu sorriso Vou me lambuzar De batom Amor, adoro ver ela Amar você é tão bom Oi Pegada de vaqueira Isso é João Gomes Pago o chanfoneiro Também o meu irmão E o Sonsag Adoro ver a lua Cheia assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia Amanhecendo na calçada E eu quero te ver Adoro ver a lua Cheia assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia Amanhecendo na calçada E eu quero te ver E o céu E o céu E o céu Se parecem com você A brilhar E nos seus olhos Vejo estrelas Amor, adoro ver ela Amar você é tão bom Oi H-C-C-D-S Oh, já tá na longe o irmão Avisa os gravadores Que eu vou baixar esse CD aí Ó, velho Tá bom Que graça que vem depois Ontem te encontrei Você estava tão bonita E mais parecia até que nada aconteceu Um jeito de quem tá feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que sofrer assim Eu vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Eu vou pedir pra você gostar E pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Um, dois, um Lá sai do chão Vá, vá Eu só quero amar Eu te espero só pra ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Acontece que na vida a gente tem A gente tem que ser feliz Por ser amado por alguém Abraça o amigo Tira o pé Sai do chão Ei, 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 ei Me diz de boa maneira Não quero dinheiro É o que eu espero Um, dois, três, vai A semana inteira Eu te quero esperar A semana inteira Eu te quero esperar A cara se você diz Me diz de boa maneira Não quero dinheiro Eu só quero dinheiro Muito obrigado Água branca Daqui a pouco Se a gente achou pra você Vai E quem te vê Passar assim por mim Não sabe o que eu sempre Tem que ver você assim Contemplar o sol do seu olhar E de você voar Na certeza de que amor Vai me achar Pula, sai do chão Pula, sai do chão Ei, ei, ei Ah, 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 ah Oh, olha, olha, olha Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O já difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida E a terra prometida de vocês vai chegar se Deus quiser Porque a gente é filho de um Deus grandioso Uma salva e palma pra ele que permitiu que a gente se encontrasse Até quando ele quiser, água braga Quem é culpado? Isso é a pegada de Zaque Levanta cedo pra lá, bota que eu tô pronto A gente conta com Deus que tá no céu Ele não esquece nem o filho que ele tem, não A humildade, a disciplina, a dança é irmão que mãe me deu Só quem tá feliz, tira o pé do chão Segunda-feira com certeza eu tô por cá A água branca animada que gostar Obrigadão por me receber Eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cá Mas eu tô perdido nas corrada e uma morena É minha sina é a força da natureza Amor é bonita, a fraqueza do zaqueiro desse mundo E minha sina é a razão Um, dois, tira o pé, sai do chão Olha aqui o pessoal e uma galera animada que gostar Mas eu vou, eu vou colar na vaquejada Com o pessoal e uma galera animada que gostar Pertão Alagoano Lá o velho que se apresenta Desce ele representando o S.S. Rack Parte de vida de vaquejada Meu amigo, meu irmão Galvão de Samponeiro Em memória do Nipio Chamega Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Muito obrigado A galera de vaquejada A cara de sucidez Que saudade da gota eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu avô Até quando Deus quiser Um, dois, tira o pé do chão Vá, vá O sal da linda gota eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu avô E no pezinho de serra onde eu fui criado E no cantar do galo que sempre me acordou Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade Se Deus quiser eu dei o voto aqui Água franca pra cantar pra vocês de novo Obrigado A cara de sucidez O nome dele é Mago do Samponeiro Isso é a pegada do vaquejou Em Maceió dia 30 A gravação do DVD do Mano Valt Dessa canção também Todo mundo tá com cuidado Obrigado pelo carinho E aí? Joga a mão em cima Tira o pé Sai do chão Ei, 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 ei Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Um, dois Joga a mão Sai do chão Ei, ei, ei Quando lembrar da gente Tô par tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueiro É quem te deixa louca I've got six of this O meu beijo na boca